Se o desânimo chega e bate a sua porta e você deixa entrar por alguma razão inconscientemente, mesmo que seja, observe o primor da gratidão. Quando o desânimo, os pensamentos negativos de que você não pode, você não é capaz, você não é merecedor, você não consegue, coloque a reverberação de afirmações na sua mente, repita por mais diversas vezes. Existem civilizações que se utilizam de 108 vezes por meio do Japamala, por exemplo. Pegue um Japamala por 108 vezes, coloque uma frase, eu sou feliz, eu sou feliz. Coloque a frequência do eu sou, essa senha magnética cósmica, eu consigo, eu consigo, eu posso, eu posso, eu posso. E você vai repetindo por 108 vezes na trilha do Japamala, para que você observe que estes campos mentais, na realidade eles precisam ser neutralizados. Pois se você começa a alimentá-los com desesperança, com desânimo, e o quanto a humanidade está cada vez mais sendo provocada para observar uma erva daninha que se chama inveja. Caríssimos, tomem cuidado para que vocês também não sejam reprodutores da frequência da inveja, principalmente da dificuldade de desejar o bem e de estar feliz quando o outro está feliz, de comemorar as conquistas da outra pessoa. O quanto é desafiador colocar o campo de neutralização quando a inveja chega para a sua pessoa. Utilize-se dessa frequência para a transmutação, para a ressignificação, de compreensão de que você também pode, como aquilo sendo um farol que te iluminou e consequentemente te deu inspiração para fazer coisas afins. E festeje com a felicidade alheia, com as conquistas alheias. Faça o grande exercício de desejar o bem para o outro. Não basta só você falar que gosta do outro. É importante que você vibre este gostar em frequência de torcer verdadeiramente pela felicidade do outro. De você torcer para que a outra pessoa seja extraordinariamente tão feliz e que você também esteja na frequência da felicidade, nas suas percepções de escolhas. Aquelas pessoas que se colocam como seus inimigos, desejem, além das suas orações direcionadas a esta pessoa, deseje que essas pessoas sejam muito felizes. Todas as pessoas que se colocam como seus inimigos, coloquem em sua mente que você ou que vocês sejam muito felizes, que vocês sejam extremamente felizes, pois estas pessoas precisam de oração, estas pessoas precisam receber reverberações positivas, pois de negatividade elas já recebem de grandes blocos diante das frequências ali provocadas pelas escolhas das atitudes e comportamentos destes seres. Então, se você age de igual forma, de tantas e tantas legiões que já se fazem, você está contribuindo para o prejuízo do outro, caríssimos. Se você está como um farol da espiritualidade, bom ânimo, bom ânimo. Então, assim, faça o exercício. Desejo que esta pessoa... Pense agora numa pessoa que você não tem afinidade. Se quiser, pode fechar os seus olhos ou se quiser, pense com os olhos abertos. Traga esta pessoa que você tem uma dificuldade de relacionamento, que é esta pessoa que te deseja o mal ou que você sente um aperto no coração todas as vezes que, porventura, a pessoa está próxima ou que você tem que conviver com ela. E agora você, emane, visualize a fisionomia desta pessoa e verbalize na sua mente que você seja muito feliz. Te desejo a felicidade universal. Que você seja feliz e liberto de todas as amarras que te impedem a felicidade. Te desejo a felicidade universal. Te desejo a conectividade em felicidade para a sua jornada. Te desejo o melhor que o universo possa lançar para você. Te desejo o bem, que o bem possa residir em você. Que neste momento, este corpo desta pessoa, deste grupamento de pessoas esteja revestido pelo manto da felicidade, da consciência crística, reverberando a energia de paz, reverberando a energia de gratidão, reverberando a energia de expansão da consciência. Que anjos, arcanjos, querubins e lorrins estejam sendo direcionados a esta ou a estas pessoas neste momento. Para proporcionar o ânimos da felicidade. O ânimos de momentos felizes. O ânimos de enxergar a vida em felicidade. Que todos os seres, em vibração, contrária à sua pessoa, que seja bafejado pela felicidade. Que todas estas pessoas, ou esta pessoa em específico, que ela seja liberta e seja muito feliz. Que ela esteja liberta de todos os aprisionamentos vingativos que assim ela executa. Que esteja liberta de todos os ressentimentos e tristezas. Que esteja liberta de todas as frequências maléficas às quais elas estejam associadas ou estejam associadas. Que o bem alcance neste momento a esta pessoa que reverbera frequências contrárias ao seu ser. Que o bem esteja protegido neste instante. Mentalize esta pessoa que se coloca como seu inimigo. Mentalize neste momento esta pessoa que se coloca como a sua inimiga. E deseje mentalmente que ela seja muito feliz. Emane partículas de consciência para esta pessoa. Que as partículas de consciência universal, que partículas de consciência divina, alcance a esta pessoa e que possa promovê-la em felicidade. Que a felicidade toque, reverbere e resida no coração desta pessoa ou destas pessoas. Que todos os seres que se colocam como seus inimigos, que sejam bafejados neste momento do altruísmo espiritual, do bafejo da consciência mariana. Que a Mestra Maria, por meio das suas legionárias, toque o coração e a mente de todos estes seres encarnados e até mesmo os desencarnados, que reverberam em frequência vampirizadora. E que estas pessoas sejam muito felizes. Que a felicidade sejam momentos de grandes frequências na jornada desta pessoa. Que esta pessoa seja iluminada pela felicidade da alma. Que o amor divino esteja tocando neste instante a esta pessoa. Que o campo universal toque verdadeiramente este ser. Para que não tenham braços, pernas nem língua para te alcançar. Que todos os campos maléficos estejam neutralizados na força do bem. Pois Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, neste momento reverbera frequências de bem a todas estas pessoas. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus, caríssimos. Graças a Deus. Graças a Deus.